Tá piscando, tá gravando, salve, salve, boa noite, boa noite, firmeza total, graças a Deus Quem vos fala aqui é Kleber, Kleber da Tava, falamos diretamente da Iatuba, salve gatinha, salve rapaziada Estamos aí na filmagem da nossa rotina, muito obrigado por assistir os meus vídeos Acompanharem nossas alegrias, tristezas, problemas, soluções, sucessos, empreitadas Muito obrigado mesmo Essa chave aqui eu vou ter que parar de tirar ela, que vai acabar quebrando, você acredita? Vou ter que dar um outro jeito nela Manobra aqui hoje tá difícil, mano Né? Então é isso, começamos hoje no Fusca Adiantamos bastante, bastante, ele vai ficar muito legal Calma, filha Tá frio, hein, mano Pra andar sem luva, essas coisas, tá frio, hein, tio Tá frio, tá frio, tá frio, tá frio, mano, ó Então é isso aí, mais um dia encerrado Graças a Deus, tudo muito certo, mano Complicado, hein, tio Salário dos caras em dia, já pagando férias, décimo terceiro, etc Essa organização ninguém quer, né, tio Os caras só querem parar, o cara só dá rolê, só curte Vai, vai, vai pensando E aí, como é que tá ficando o telhado, agora vamos pra próxima etapa Que é ali, aquelas outras duas tendas, vamos eliminá-las Vamos colocar a iluminação, já comprei tudo Não deu tempo de instalar Porque o negócio aqui é corrido, filho É, pau Não tamo aqui de brincadeirinha, não Viemos aqui para trabalhar Né E para viver Gastar, ganhar E viver Isso é muito importante Cuidado, filho Não vem para atravessar a pista, não Que é o seguinte Rapaziada do posto, salve em salve Fechou o farol Fudeu É o cara do cachorro O cachorro dele é bonito pra cacete Olha lá como ele fica Ele quer saber do dono dele, mano Olha lá Danadinho Olha o cachorro Presta atenção no dono, filho Vai É Bichinho é leal, mano É Que figura Será que ele anda para o cachorro na bicicleta? Talvez Beleza? Filme forte Falcom HRC, mano Vai Sexta marcha, mano Sexta marcha, mano Olha lá Olha na pista, mano Olha lá A baba Olha na pista, mano Olha na pista, mano Valeu, 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 valeu Deus Por nos permitir viver Viver essa vida maravilhosa É, a gente quando é mais um Vamos dar valor pra vida, né? Aí a idade vai passando Os valores vão se modificando Eu penso em remédio a outro Enfim Não 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 Amém. 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 Hornets, mano. Quatro e um, duas polegadas e meia. Só um cano. Verdadeiro. Perra. Perra. Vai parar. Vai, porra. Estão de brincadeira, mano. Aqui não, titio. Aqui é o de verdade, mano. Chocando o verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro, o verdadeiro. Sem porra nenhuma dentro, mano. Duas polegadas e meia. Sofía, É. É. Água, Água, Tá funcionando, mano. Olha a passada da portaria, filha. Mesa total, mano. Filha, mesa total. Salve, salve. Tiozão da Rora, gente. Puta, o cara mora nesse condomínio. Cê é louco, mano. Fazer o quê? Os caras deixaram, mas compre... Nada, brincadeira. De boa, de boa, de boa total. Frio, né, molecada? Nem tá na rua, Tio. Até o próximo vídeo. Firmeza total, rapaziada. Obrigado, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau